Bom, galerinha, muita gente perde o episódio de Boruto e hoje estamos aqui com um episódio especial, galerinha, que só vai depender de vocês pra continuar, beleza? Se vocês deixarem bastante like aqui no vídeo, continua. Vai ser um filme, galera, sim, um filme. Vai ter aproximadamente 12 episódios, ouvi bem, 12 episódios, que meio que, tipo, o Boruto tá meio que vivendo a vida dele meio que novamente, digamos assim, tá ligado? Ele é uma criança, de novo, só que ele tem as memórias de quando ele era adulto, porque ele foi selado, então ele tem que enfrentar o maior mal da vida dele, que você já sabe o que que é pra voltar a viver, tá ligado? Então esse vai ser o filme do Boruto que eu vou fazer, mas só vai continuar se vocês deixarem muito like aqui embaixo e mandarem esse vídeo pra dois amigos seus se inscrevendo aqui no canal, beleza? Então só depende de vocês pra esse filme continuar. Então agora fiquem com o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e é nóis! Ai, eu vou ir falar com o meu tio Sasuke. Eu tenho certeza que ele vai conseguir me ajudar de alguma forma. Ai, eu só espero que ele acredite em mim. Ele já viu cada coisa nessa vida, porque eu acho que isso não vai ser meio que uma novidade pra ele. Sei lá, isso nem é um mundo real, digamos. Eu não sei nem o que tá acontecendo mais. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que eu preciso derrotar aquele cara em pouquíssimos dias antes de tudo acabar pra mim. Ali ele. Ali ele. Ali ele. Tá, eu tenho que acreditar naturalmente no começo. Tio Sasuke? Ah, Borutinho. Chegou? Cheguei. Tudo bem? Então você realmente quer aprender comigo? Eu quero. Você vai me ensinar o quê? Será que eu devo te ensinar alguma coisa? O que você vai me ensinar? Hum, eu vou te ensinar o Rasenga. Ai, eu acho que eu vou ser mais direto com ele. Bom, eu acho que eu não preciso... Olha só, vou te ensinar o negócio seguinte. Você tem que juntar... Ó, por exemplo, tá vendo isso aqui? Shidori! Olha isso aqui. Tô vendo, tô vendo. Então você tem que fazer a mesma coisa, só que você tem que usar o seu elemento, o vento. Tá, e se eu te falar que eu já sei usar o Rasenga? O Rasenga. Você! Ai, 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 que engraçado. O que é tão engraçado? Você pediu ajuda pra mim esses dias e você já sabe fazer o Rasenga? Que história é essa? É! Tá usando aquele aparelho na mão? Deixa eu ver. Não, eu não tô usando aparelho na mão. É uma coisa diferente. Como eu posso falar? Nada disso aqui é real. Como assim nada é real? Bom, você não é... Deixa eu ver, deixa eu te beliscar aqui. Ai! Meu Deus. Digamos que você não é o Sasuke verdadeiro. O que? Eu não sou o Sasuke verdadeiro? É, digamos que é mais ou menos isso. Ai, meu Deus. Você tá falando cada besteira. Que história é essa? Agora eu não sou o Sasuke verdadeiro. Olha pra minha mão. Ai, o que é isso? É um Rasenga de fogo. Nega. O que foi? Chakra. Você não é o Boruto! Eu sou o Boruto! Sério? Que você vai tentar ganhar uma coisa tão fraca? Hã? Você aguentou isso? Agora você vai me ouvir de verdade? Eu quero te dizer. Você é o Boruto mesmo? Olha, tipo, pra dentro dessa caça que você tá vendo. Eu sei que você não tá vendo as minhas marcas. Não tá vendo o meu olho. Olha com o seu Rinnegan bem dentro de mim. Olha, olha com o seu Rinnegan. Ah, Rinnegan! O seu chakra tá fluindo muito poderoso. Muito poderoso. Mas eu te vejo como uma criança. Bom, como que eu vou te explicar isso daqui? Digamos que eu sou um Boruto do futuro, digamos assim. Do futuro? É, eu meio que fui selado e eu tô entre a vida e a morte, sabe? E pra mim viver, realmente, eu tenho que acabar com o meu maior inimigo em pouquíssimos dias. Então é isso, basicamente. E eu tô vivendo meio que tudo que eu já vivi, sabe? Tudo que eu já vivi. Você já me treinou. Você já fez muita coisa comigo. Eu até já fui Hokage aonde eu vim, digamos assim. Você, Hokage? Nem viraríamos amigos? Eu acho que não conseguiria ser tão amigo seu assim. Eu já fui, Hokage. Você? É, e eu... Como que eu posso te contar? Mas você dizia que nem queria ser Hokage? É, mas no futuro vai acontecer um milhão de coisas que você nem imagina. Então por isso eu preciso da sua ajuda, tio Sasuke, pra derrotar esse cara. Tio Sasuke? É, tio Sasuke! Tá, então vamos fazer o seguinte. Quero testar seu poder, quero ver. O meu poder? É. Tá, o que você quer que eu faça? Bom, solte o que você tiver. Bom, eu vou te dar um rasenga. Eu sei que você não está tão forte igual na nossa época, porque você ainda está meio velho, né? Deixa eu ver. É, você ainda não tem aquelas células. Isso vai doer mais... Que história é essa? Nada não, nada não. Olha esse rasenga. Como? Eu vinha que você não tinha tanta jaga, mas quando você atacou eu... Mais um? Ah! É impossível. Agora você acredita em mim? Tá, acredito em você. E tem mais uma coisinha. O que? É... Nessa, digamos, linha do tempo que eu estou... É... Cadê a Sarada? A Sarada? É. Bom, ela estava em o... Bom, era para estar aqui agora. É, porque digamos que no futuro... Não vou te contar, deixa quieto isso. O que? Como assim? Nada. Eu só preciso encontrar meio que uma organização cara e encontrar um tal de cara chamado Kawaki. Você já ouviu falar dele? Kawaki, Kawaki, organização cara, não. Não? Você ainda não ouviu falar dele? Do Kawaki? Você só me comentou uma vez. Mas... Da organização cara? É, você já ouviu falar de alguma dessas duas coisas? Bom... Existe uma organização que a gente estava pesquisando. É, é uma organização cara. Cuidado com eles. São caras muito... Peraí, você está falando que a organização que estuda sobre marcas é a organização cara? Sim, exatamente essa. Impossível. Isso é a informação sigilosa. E eu sei que você sabe que existe gente mais forte que até a própria Kaguya. Como? Sim. Nossa, isso está sendo muito estranho para mim. Tá, só uma coisa. Me conta onde que está esse cara que você sabe que é mais forte que a Kaguya. Eu? Você tem certeza? Eu sei que você sabe. Porque eu sei que hoje mais tarde vai ter uma reunião com todos os Kags. E você vai contar para os Kags e para o meu pai quem é esse ser. Olha, eu vou te dar isso aqui. O que é isso? Quando você chegar perto esse mapa vai clarear, entendeu? Isso é sério. Eu acho que seu olho está bem evoluído também, né? É, digamos que o meu Jogan é bem forte, digamos assim. É, eu sabia que você tinha alguma coisa dentro de você. Tá, então eu vou lá. Eu preciso derrotar esse cara porque senão a minha alma vai se perder para sempre, tá bom? Depois eu volto, tio Sasuke. Até mais. Tio Sasuke. Porque é legal ver você novinho. Você está muito velho na minha época. Ah, tchau. Ai, meu Deus do céu. Será que ele acreditou em mim? Ai, meu Deus. É muita coisa para a minha cabeça e para a cabeça dele também. Mas pelo menos ele me ajudou já. Tá, deixa eu ir atrás desse Kawaki então. Como eu imaginava. Ele sempre ficava observando eu. Observando a vila. Observando o meu pai. Observando tudo. Ele é mais previsível do que... Onde ele foi? Onde ele foi? Ele fez uma substituição. Onde? Onde ele foi? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse bonitinho? Oi, Kawaki. Hã? É... Moro, cadê você? Atrás... Que impossível. Atrás aonde você estava na cabeça do Hokage. O quê? Onde é? Impossível. Você acha mesmo que você pode observar a gente todos os dias e passar despercebido? Impossível. Como assim? Que história é essa? Kawaki, eu não tenho tempo para enrolação. Só sei que eu tenho que derrotar você o quanto antes. Para eu voltar... Você me derrotar? Kawaki, eu sei tudo sobre você. O que é tão engraçado? Para de falar besteira. Eu sei que você serve o Momoshiki. Não ouviu? Gostou? O quê? Eu sei que você serve o Momoshiki. Como você sabe disso? Você foi pesquisar a época da tarefa de casa? Não. Eu sei muito mais do que você imagina sobre você, Kawaki. Sei os seus pontos fracos. Sei os seus pontos fortes também. Eu sei tudo sobre você, Kawaki. Impossível. Como você sabe uma coisa dessa? O que você acha do Momoshiki? Madarama? Eu sei que você sempre gostou muito do Madara e do Hashirama. E que se você tivesse um filho um dia chamar Madarama... Impossível. Impossível. Ai, Kawaki. Desculpa por isso, cara. Eu sei que você ainda não é tão mal quanto... Eu já vi você sendo mal. Só que eu preciso te derrotar de uma vez por todas para a minha alma voltar ao mundo normal. Me desculpa, cara. Não, não, não. Você não vai fazer isso, não. Me desculpa, Kawaki. Eu não tenho muita opção. Que poder é esse? Você não era para ter esse poder aí. É como eu falei, Kawaki. E eu sei todos os seus pontos fortes. Também sei que você é meio que uma fusão do meu pai e do tio Sasuke. Não. Não, não. Impossível. Eu tenho que sair daqui logo. Você não vai fugir de mim. Você não vai fugir de mim. Agora eu vou acabar com você de uma vez por todas. Eu vou ter que fugir. Você não vai fugir. Volta aqui. Droga. Eu não posso deixar ele pegar. Volta. Que história é essa? Como ele sabe? Será que ele precisa de algum tipo de jutsu do tempo? Volta. Aqui, eu preciso te derrotar, Kawaki. Eu preciso te derrotar. Eu preciso te derrotar. Eu não vou deixar. Cadê ele? Você não vai estragar meus planos. Eu vou estragar sim. Eu preciso acabar com você de uma vez por todas. Ele foi embora. Só que ele acha que eu não sei aonde ele mora. Isso vai ser mais fácil do que eu imaginei. Eu vou acabar com ele de uma vez por todas. E voltar para o meu mundo normal de origem. É tão bom conseguir derrotar o Kawaki mais de uma vez. É tão bom estar mais forte do que ele. Tchau. Tchau. Tchau.